Tem 15 processos, 48.500, 83, 35, 28, 27. Recurso administrativo interposto pela empresa. Velte participações limitada em face da decisão conferida pela SGH, que indeferiu o pedido de registro para a elaboração do projeto básico da PCH-A, eixo 1. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Em razão de já ter concedido o aceite ao projeto básico da Leme Engenharia e da RDR consultores associados, ambas sucedidas pelas centrais elétricas do Rio Ribeira, a SGH indeferiu o pedido da Velte de registro para a elaboração do projeto básico da PCH-A, eixo 1. O agente interpôs recursos, mantido pela SGH, mas a SGH manteve sua decisão em juízo de reconsideração. Oportunidade em que registrou que, em virtude de recente inativação do registro da CELER, as centrais elétricas do Rio Ribeira, a Velte poderia protocolar na ANEL o novo pedido de registro para a elaboração dos estudos de projeto básico. Qual é o relatório? Procuradoria. Problema de manifestação. Ah, desculpa. Bom, sobre a tempestividade, não é possível apurar o termo inicial do recurso, uma vez que não consta dos autos o AR, mas em linha com o nosso precedente, nessas hipóteses, dado que a falha é da própria agência, a gente conhece do recurso. No mérito, a Velte apresenta dois argumentos. O primeiro é o de que não teria havido a publicação do aceite concedido ao projeto básico da LEME e da RDR. Isso, de fato, se verifica. Esse processo é antigo e a agência tinha a praxe de dar aceite por meio de ofício. Mas, embora nós tenhamos mudado essa prática, os aceitos dados anteriormente não podem ser invalidados e significariam um retrocesso e uma retroatividade que não se justifica, prejudicando os trabalhos da agência. Vale acrescentar ainda que essa é uma falha processual da agência anterior, o procedimento adequado não deveria ser esse, mas essa foi a prática. E, portanto, ainda que nós tenhamos reconhecido que não era a melhor prática e tenhamos alterado, nós não podemos prejudicar a SELER, que, no caso, obteve o aceite anterior, ainda que por meio de ofício. Quanto à demora no projeto básico, que é outro fundamento apresentado pela Velte, a SGH observa que essa demora, de fato já passa de seis anos sem a análise do projeto básico, ela decorre não de omissão da superintendência, mas sim da circunstância de ainda não haver a licença ambiental que deveria ter sido dada pelo órgão competente. Bom, por último, só faço um registro aqui no item 12, de que, embora a SGH tenha afirmado que a Velte poderia requerer novamente um registro ativo, isso não mais se verifica, essa alternativa não mais se verifica, dado que a diretoria, por meio do despacho 3047 de 3 de outubro de 2012, restabelecer o registro da SELER para a condição de ativo. Do exposto, considerando que considera o processo em tela, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Velte Participação Limitária contra a decisão veiculada por meio do ofício 288 de 2009 da SGH, de indeferimento de seu pedido de registro pela elaboração de projeto básico da PCH-A-Eixo 1. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. E eu proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Velte contra a decisão veiculada por meio do ofício 288 de 2009 da SGH.